Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. O catálogo de produtos da Nokia terá algumas novidades em breve. Revelada na última terça-feira com a apresentação de um Smart TV Box e uma linha de TVs 4K acessíveis que a princípio deve ser comercializada apenas na Europa. Contando com Android TV 10, processador Unlogic S905X3 e resolução 4K, o Streaming Box 8000 possui uma série de conexões. Ele traz as portas USB 3.0, USB-C, HDMI, entrada AV, áudio digital e Ethernet, além de oferecer suporte ao Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2. Um controle remoto completo é outro atrativo. O acessório possui teclado numérico, botões de volume e canais separados. Opções para controlar a reprodução de mídia, direcional para facilitar a navegação em menus e teclas dedicadas a Netflix, Amazon Prime Video, Google Play e YouTube. Todos esses serviços são pré-instalados no Smart TV Box da Nokia, assim como o Disney+. Mas o usuário pode baixar diversos outros apps de streaming, entretenimento, jogos e outras categorias na loja oficial do Android. Para instalar no Streaming Box 8000, que custará 100 euros, o equivalente a 640 pela cotação do dia. Produzidas pela empresa austríaca Streamview, assim como a Box TV, as novas Smart TVs da Nokia estarão disponíveis em versões com tamanho de tela variando entre 32 e 75 polegadas. Exceto o modelo menor, que tem resolução Full HD. Todas as demais são 4K. Elas trazem ainda a tecnologia HDR, controle remoto compatível com o Google Assistente, até quatro conexões HDMI e o sistema operacional Android 9, além de possuírem conexão facilitada com os celulares da marca. A companhia não divulgou maiores detalhes, mas como se trata de modelos mais econômico, não é de se esperar configurações muito avançadas. Os preços das TVs também não foram revelados. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera.